Olá meus amores, hoje vou falar de uma erva que é diurética, ela é um anti-inflamatório natural se você está com o corpo inflamado, se você está sofrendo com vários tipos de inflamações no corpo, qualquer coisinha inflamam, é um excelente remédio natural para você, é um chá facílimo de fazer, ele fortalece o sistema imunológico e combate com colações sanguíneas, você que está com coágulos, é excelente para você, previne o trombose, previne o câncer, acaba com queda de cabelo, você que está com queda de cabelo, está caindo muito seus cabelos, esse chá vai te ajudar para você tomar, não precisa nem passar, é só de você tomar no dia, já vai trazer resultado, também faz nascer os cabelos, faz crescer fortes e sadios, os fios ficam saudáveis, então vale a pena você experimentar, se você experimentou ainda tomar esta erva, pelo menos aí durante 15 dias, um tratamento no mês, se depois houver necessidade, você pode voltar a fazer novamente, mas durante 15 dias, você já vai ter um excelente resultado no seu corpo, ela também combate lúpus, você que tem lúpus, é excelente para você, pode começar e colocar no seu tratamento, não vai atrapalhar com seus remédios, é só você tomar em horário diferente, duas, três horas, diferença dos horários dos seus remédios, que o médico passou, tá bom? Mas pode tomar, você também que está fazendo tratamento de câncer, já tem o câncer, também pode tomar, e você que é para prevenir, também pode tomar, ok? Ela também é indicada para quem sofre com alergias, que vive com alergias, não pode mudar o tempo, vira para lá, vira para cá, dá calor, está frio, muda, pega a poeira, tudo dá alergia, é uma erva indicada para quem sofre com alergias, ela combate alergias. Ela também é indicada para quem está com leucemia, quem está fazendo tratamento com leucemia, pode colocar no seu dia a dia, fora dos horários dos remédios, você toma seu remédio de 10 horas da manhã, deixa passar 3, 4 horas de diferença e toma o seu chá, que não vai atrapalhar o seu tratamento, ao contrário, vai ajudar. Você também que está com anemia, que vive com anemia, é um chá remédio natural indicado para você, ela também melhora a pele, você que vive com a pele irritada, com inflamações, feridas, machucados, manchas, cravos, acne, tudo que vem afetar por inflamações na sua pele, é um remédio natural indicado para você, tanto limpa a pele, melhora a pele, rejuvenesce a pele, também as unhas, fortalece as unhas, você que vive com as unhas quebradas, a sudora está quebrando, estão fracas, é um remédio natural indicado para você, é muito bom para a sua saúde. Ela também age como antidepressivo, para você que vive com depressão, é um excelente remédio que vai te auxiliar no tratamento da depressão. Hoje estou falando do dente de leão, é essa erva que no quintal nas ruas você encontra assim, quando ela está com as flores secas, as flores novas, olha como é a sua folha, para você não pegar a erva errada no meio da rua, e em nós produtos naturais você encontra elas assim, desidratadas. Essa é a erva dente de leão. Eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá para você tomar durante os seus 15 dias de tratamento. Você também que está com colesterol alto, é ótimo para você, tanto abaixa o maior colesterol, como abaixa também os triglicerídeos. Vamos então ao nosso chá, você vai precisar de tomar 3 xícaras ao dia. Se a erva tiver verde, você vai colocar 1 litro de água para ferver junto com a erva verde. Você pega um pezinho, pode ser com a raiz e tudo, tá? Você pode pegar a raiz e as folhas não tem problema. A raiz é excelente, então você pode fazer o chá com tudo. Rancou, lava bem lavadinho e faz. Agora, se for desidratadas, você vai usar sempre de 20 gramas ou 2 colheres de sopa. Só que desidratadas, você não precisa de 1 litro, porque você vai tomar 3 vezes ao dia. Você pode tomar cerca de 200, 250, 300 ml, até 600 ml de água dá, mas você pode colocar aí a mais. 800 ml para dar 3 xícaras mais cheia, tá bom? Não precisa de ser 1 litro para quem vai usar desidratadas. 1 litro é só para quem está usando a erva verde. Então eu vou colocar aqui cerca de 800 ml. Pode ser de 600 a 800 ml para dar 3 xícaras. Ainda não é uma xícara de 200 ml, mas você pode fazer a xícara mais cheia, um pouquinho, 250 ml, pode colocar aí de 600 a 800 ml. É só colocar, ferver. Desidratada, a água primeiro. Verde, a erva junto. Com 1 litro de água. Ok? Então deixa ferver essa água aqui e daqui a pouquinho eu volto para fazer a desidratada e te explicar aí como é o processo. Ok? A água está fervendo. Apaga o fogo assim que ferver, se você vai fazer com a desidratada, e coloque 2 colheres de sopa da erva, tá? Ou 20 gramas, tá bom? Não coloque mais do que isso. Vai ser para 3 doses. Vou colocar assim que é mais fácil. Misture, tá? Misture bem. Pronto. Agora é só tampar a panela do seu fogão ou a sua chaleira e deixar esfriar. Então daqui a pouquinho eu volto. Já está frio o nosso chá. Agora é só você coar e tomar 3 vezes ao dia. Não coloque açúcar e nem adoçante. Tome assim, pura, tá bom? 3 vezes ao dia. 1 xícara após o café da manhã, 1 xícara após o almoço e a outra xícara após o jantar. Você pode tomar assim durante 15 dias. Aí você vai parar, vai descansar pelo menos 15 dias. Se você vê que você ainda precisa ainda, aí você faz o quê? No mês seguinte você faz de novo mais 15 dias. E pode fazer isso sempre, tá? Até 3 vezes direto. Do jeito que fica sempre 15 dias descansando. Toma 15 dias, descansa 15 dias. Toma 15 dias de novo, depois descansa 15 dias. Aí você pode tomar mais 15 dias. Você pode tomar 15 dias até 3 vezes. Do jeito que descansa de 15, 15 dias. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Mas grávidas não podem tomar. E também quem está amamentando aí, neném novinho que não come nada. Só mama no peito. Também não deve tomar. Pode ter alguma reação na criança. Tá bom? Mas ao contrário, você pode tomar normalmente. Porque ele é um excelente remédio para o coração. Então quem sobe de coração também não precisa ter medo de tomar o chá de dente de leão. Ok? Muito obrigada então pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Olá, gente. Estou voltando hoje com o chá. Ele acaba com o reumatismo. Ele faz as pedras nos rins saírem, pedras na vesícula. Ele acaba com má circulação. Às vezes você tem que má circulação nas pernas. Ele trata disso. Artrite. E é ótimo com o coração. Duas colheres de farinha de caroço de abacate. Um litro de água. Eu vou colocar no micro-ondas por 15 minutos. Vou fazer um chá nessa farinha. No fogão, você coloca. Assim que passar três minutos que a água está fervendo, você pode desligar o fogo e deixa tampado e deixa esfriar. Para você que não viu o vídeo da farinha, ele está escrito assim, nove benefícios da farinha no caroço de abacate. Ok? 15 minutos. Assim que ferver, no seu fogão, três minutinhos só. Você apaga o fogo, tá? E deixa esfriar. De 30 a 40 minutos até ficar frio. Já está pronto, já está frio. Como sempre, uma peneirinha, um funil para evitar ficar entornando. Você vai tomar três vezes ao dia uma xícara dessa. Você tomando três vezes ao dia uma xícara desse chá, se você tem pedra nozinhos de zícola, vão sair. E se você tem reumatismo também, você vai ver todos os dias a sua melhora. Ele é excelente para várias doenças. Eu não coloco nada. Um adoçante, açúcar, nada. Se você quiser colocar um adoçante ou um mel, também pode. Não é ruim, não. Ele não tem um gosto amargo, não. Dá para beber naturalmente sem adoçante nenhum. Ok? Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.